E prefeito, e agora em 2023, questão de umas casas populares, como é que está o procedimento disso aí, que o senhor acabou de vir aí de umas matérias que o senhor estava fazendo na rua, para registrar esse momento, como é que está o andamento dessas casas populares, como é que foi o procedimento, teve algum parlamentar que ajudou, como o senhor explanasse para nós? Sim, vamos estar falando das casas, Wari, logo em seguida vamos falar das expectativas, das obras a ser lançadas agora em 2023, são bastante, graças a Deus, nós estamos bastante animados, tem algumas coisas dentro da política que às vezes deixa a gente vir assim, meio cabreiro, mas graças a Deus vai ser muita coisa encaminhada, pode ter certeza toda a nossa população que vai ser um 2023 recheado, até porque nós estamos com dinheiro em conta, tudo programado, com governo firmado, isso não é recurso que a gente vai buscar, nós já temos ele, então vai ser muito bom. Vamos falar aí das casas, nós tínhamos aí um convênio de casas populares, 50 casas populares, firmado em 2012, então está aí de 11 para 12 anos que esse convênio foi firmado, iniciado essas casas, está há 8 anos paralisada, quando nós assumimos, 8, 9 anos paralisados, essas casas totalmente paralisadas, uma sem iniciar, tinha nem alicerce, e outras com 15, 20%, às vezes respaldadas, mas faltava todo o restante. No geral, estava em torno de 18% possuído. E é do setor de habitação do governo federal, o programa Minha Casa Minha Vida, mas teve problema com as empreiteiras, para onde foi repassado esse dinheiro, não foi nenhum governo federal, repassou para algum canto e o pessoal não conseguiu concluir essas obras. E aí vem essa batalha nossa, desde que nós assumimos em 2017, vem essa batalha nossa, para a gente ter nessas casas várias viagens a Cuiabá, várias viagens a Brasília, você está falando que Cuiabá é um programa de Brasília, mas tinha interferência também da CINFRA, ajuda, tem passado. Corremos várias vezes com o vereador, com o vice-prefeito, onde eu quero agradecer a nossa Câmara de Vereadores anterior, essa da agora, que está sendo bastante parceira, meu vice anterior, que correu muito comigo, tive sorte, eu ali, estou no segundo pleito, dois vices espetaculares, o primeiro trabalhou muito bem, não foi possível ir para uma reeleição comigo, veio outro vice que me ajuda muito, quero agradecer a ele. Mas enfim, aí em 2019, 2020, nós conseguimos essa sinalização, essa autorização do setor de habitação em Brasília, do programa Minha Casa Minha Vida, que nós podíamos terminar essa casa com nossos recursos. Se, posteriormente, esse recurso vir, vai ser rebolsado os postos de Vila Rica. Se não, mas não se precisava. É uma obra muito importante, são 50 casas no centro de Vila Rica, está aqui a tua esquadra, aqui do Paço Municipal, com toda a infraestrutura, com asfalto, com água, com energia, com lâmpada de LED. Então é isso. Mas aí, a partir que foi sinalizado que é possível, que era possível a gente terminar com o recurso próprio, buscamos parceria, buscamos emenda. Quero aqui agradecer muito o nosso atual ministro de Agricultura, até então o senador da República, Carlos Fábio, onde ele colocou uma emenda especial de R$ 1,2 milhão, para a gente dar continuidade em termos dessas casas. Esse R$ 1,2 milhão praticamente representa 50% do que a gente falta. Então nós fizemos aí planilha, vamos gastar entre R$ 2,4 milhões, próximo de R$ 2,4 milhões. Então essa emenda dentro de R$ 1,2 milhão vai ajudar e muito, vai dar para comprar a maior parte do material. Chega a R$ 2,4 milhões devido à mão de obra. Nessa mão de obra, desse R$ 1,2 milhão que vai partir de recurso próprio, nós vamos marcar parte do recurso próprio e uma parte, vamos marcar com recurso próprio, o restante material que falta e parte da mão de obra. A outra mão de obra, a Associação das 50 Casas, nós fizemos uma parceria, aonde esses beneficiários também vão entrar com mão de obra, participando da construção do termo dessas casas, para estar sendo entregue a eles. Então fizemos uma parceria, vai ter em torno de R$ 2 milhões de pacientes, parte desses R$ 2 milhões de pacientes, já está incluso a mão de obra desse beneficiário. Então fizemos uma parceria bem bacana, essa ajuda fundamental do nosso ministro da Agricultura, Carlos Favro, com a apresentura, com a Câmara de Vereador, que corra atrás desse recurso, ajudou a gente na busca desse recurso com o então ministro de Agricultura, Carlos Favro. Aprovou o projeto na Câmara, não posso deixar aqui de citar, de agradecer. Isso tem sido grande parceiro, então vamos estar entregando. E final do ano passado, o Ari e a todos os nossos... Internatos. Internatos. A todos os nossos internatos. Nós tínhamos um loteamento que foi feito com o objetivo de doar esses lotes e as pessoas construírem. Mas enquanto foi feito, ficou com duas quadras, que precisava ser melhorada, feito aí o melhoramento dela. A topografia, aterramento, tirar pedra. Nós fizemos isso aí, consertamos e doamos, no final do ano passado, 43 lotes. Usamos um critério bastante interessante. Tinha mais de 43 pessoas precisando. Fizemos... Famílias carentes? Famílias carentes. Aí é onde a gente dá o lote e as constrói. O que nós fizemos? Tinha mais de 100 inscritos, 150 inscritos, talvez um pouquinho mais. Levamos um sistema de sorteio. Então, foi beneficiado aquele que teve mais sorte. Que enquadra com todos os requisitos que tiveram mais sorte. Então, até para a gente ser injusto e também não ser questionado, né? Quem sabe se fosse dar sem nenhum critério e ser questionado. Então, foi bastante justo. Essas 43 casas estão sendo bastante construídas. Acredito que esse ano vão construir todas as 43. Eles vão construir. Nós do lote, eles vão construir. A gente temia. A gente tem que ser do lote e exalto-astroado. Apesar que tinha critério. Nós deixamos bem claro que tinha que iniciar essa construção em seis meses. Então, é outra... Outras casas que estão bem avançadas. Bastante gente construindo. Agora, no final da chuva, a partir de abril, a gente acredita que o restante vai iniciar essas obras. E que até o final do ano vai estar 100% concluído. Então, os 50 anos que nós retomamos, mais 43, mais do lote. Então, até o final do ano, é no mínimo mais 93 casas. Vai ter 93 famílias que estão saindo do aluguel e indo para a sua casa própria. Muito ótimo.